Peraí, o deputado não pode fazer uma piada, ele não pode falar, ele não pode, sei lá, jogar bola no final de semana, ele não pode ser uma pessoa, peraí. Não! E o deputado federal mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, ele resolveu desabafar, abriu o coração e se manifestou sobre o quanto difícil, segundo ele, está a se expressar atualmente. Ele disse tudo, isso é empapas da língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, pé de pano? Esse aqui é o pé de pano, ele não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que vem acontecendo nesse nosso dia a dia no Brasil. Sem mais delongas, vamos ver o que disse o Nicolas Ferreira. Uma polêmica que eu me envolvi agora, né, com relação àquela moça, não sei nem o que eu falo. E daí eu até falei, olha pessoal, eu até concordo, né, que foi uma piada desnecessária, tudo mais. Mas eu sei que vocês utilizam disso pra poder utilizar de desculpa, pra poder calar a liberdade de expressão das pessoas. Porque, poxa... Em seguida, Nicolas Ferreira questionou se pelo fato dele ser um deputado, ele não pode fazer uma piada ou até mesmo falar. Tudo bem, ah, você é deputado e tudo, mas peraí, o deputado não pode fazer uma piada, ele não pode falar, ele não pode, sei lá, jogar bola no final de semana, ele não pode ser uma pessoa, peraí. Depois, o Nicolas Ferreira disse que isso é um argumento para que ele não possa dizer o que ele realmente acha. E aí eles utilizam disso como um argumento pra falar, opa, peraí, você não pode chamar o magro de magro, não? Então assim, poxa, se eu chamo uma pessoa gorda de gorda, é gordofobia. Se eu chamo uma pessoa de gorda de magro, é fake news, o que eu faço? Depois ele falou que muita gente diz que o mundo tá até chato. Sim, ele falou sobre o mundo estar chato, pé de pano, tudo isso e muito mais. Vamos ver aí. Muita gente chega e fala assim comigo assim, ó, Nicolas, realmente, cara, o mundo tá muito chato, sabe por quê? Porque a gente não pode falar mais nada. E aí eu sei que na posição que eu estou, acaba que, óbvio, eu tomo mais pancada, mas eu acabo também entendendo que eu tomo pancada pra que o outro pode falar e também não ser cancelado. E finalizou, lembrando que a época dele, quando era vereador, acontecia coisas difíceis também, né? Mas, atualmente, acontece até coisas piores com ele na realidade. Saiu algo, inclusive, que eu era de vereador, que eu não tratei a pessoa com o pronome que ela deseja e eu tô respondendo criminalmente por isso. Sou obrigado a chamar uma pessoa de ele porque ele deseja. Ou seja, a realidade não é aquilo que a gente tá vendo, é aquilo que o interlocutor impõe. Então tudo é tudo, e aí nada é nada. O Nicolas Ferreira desabafou. Você viu só pé de pano, ele abriu o coração, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre o que disse o Nicolas Ferreira? Você concorda ou discorda com o que ele falou? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Então é muito importante você compartilhar esse vídeo nas redes sociais para mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo! Cabo! Cabo!